Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Machado do canal CM Faça Sem Segredos Gente, muito feliz por estar fazendo mais um vídeo aqui pra vocês Já adiantando, falando que eu irei postar Vídeo de porcelanato líquido, impermeabilizante pra telha, impermeabilizante pra laje, entre outros Então tem muita coisa bacana no canal Então desde já eu peço a você que não é inscrito no canal e está vendo esse vídeo Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos nas redes sociais Porque tenho certeza que vai abençoar muitas outras famílias E gente, também aproveitando o ensejo, venho apresentar pra você a minha irmã, a Jennifer Paredes Jennifer Machado Paredes, era Machado, agora casou e tirou Machado Agora Jennifer Paredes de que? Ramos Jennifer Paredes Ramos, senhora Ramos Ela tem um canal top no Youtube, está se iniciando agora Então eu peço a vocês, meus seguidores, que acompanham meu canal, gostam do meu conteúdo Sabendo também que eu só me envolvo e indico canais que realmente venham a somar na vida de vocês E venho pedir vocês, pra você se inscrever no canal dela, ativar o sininho, porque tem muita dica bacana vindo por aí Mas eu não vou ficar aqui, ficar falando do canal dela, eu vou deixar ela mesmo se apresentar pra vocês, tá bom pessoal? Vamos lá! Então pessoal, eu sou a Jennifer Paredes, o nome do meu canal é Dicas da Jenny A gente vai estar colocando aqui o link embaixo, aqui na descrição pra vocês Lá a gente tem muitas dicas legais, tem receitas fitness, temos receitas pessoal, pra quem quer ganhar um dinheirinho em casa Sabemos que os dias tem sido difíceis Eu particularmente estou desempregada há dois anos e vivo pessoal, pago aluguel, tenho uma filha pequena e vivo de vender meus doces, de vender as coisas que eu faço Então eu quero estar ajudando você, que pode estar precisando aí do outro lado também Às vezes você está até empregado, mas quer uma renda extra, também vai ter bastante conteúdo legal lá no canal, tá bom pessoal? Então não se esqueça de se inscrever também lá no canal e ativar o sininho pra estar recebendo todas as notificações e todos os vídeos maneiríssimos que vão rolar por lá Pessoal, ó, é top, minha esposa já está fazendo alguma, já pegando a colinha dos vídeos dela, está colocando em prática lá E com certeza vale muito a pena, gastando pouco, você pode estar fazendo tanto no alimento, na sua família, no seu dia a dia Ou até mesmo pra você, como ela disse, ganhar o seu dinheiro extra Então eu peço a você pessoal, se inscreva no canal dela, se inscreva porque eu estou indicando Porém você vai ficar porque o conteúdo realmente é bacana E vocês vão com certeza, vão me agradecer E ó, tira o olho porque minha irmã é casada, vamos parar de palhaçada e não seja abusado Tchau gente, muito obrigada Tchau com Deus, um abraço